Olá, moradores do município do Cantar relatam problemas com a distribuição de energia elétrica. Consumidores estão tendo prejuízos. E a presidente Dilma Rousseff vem à Boa Vista nesta sexta-feira para entrega de quase 3 mil apartamentos do residencial Vila Jardim. E a estiagem já reflete no preço de frutas e verduras na capital e prejudica também a produção do pescado regional. E olha só, você vai ler uma matéria sobre a meia-maratona SESC de revezamento e vai saber quem foram os vencedores. E dentistas do bem fazem trabalho voluntário que beneficia crianças carentes. Essas e outras notícias você acompanha na Folha de Amanhã. Até mais!